O extremo que marca o fim de Porto Alegre. No norte, a cidade faz limite com a região metropolitana. O bairro Anchieta é uma área tipicamente industrial. O local também abriga a principal central de distribuição de hortigrangeiros do estado. O bairro Anchieta é referência quando o assunto é indústria e negócios relacionados à comercialização de verduras, frutas e flores. A CEASA está há cerca de 40 anos no bairro. A central de abastecimento do Rio Grande do Sul, a CEASA-RS, em função do consumo de hortigrangeiros da sociedade gaúcha, ela vem crescendo dentro dos volumes comercializados, eu diria em uma média de 1,5% ou 2% ao ano. Mais de 35% do total consumido no estado passa pelo centro distribuidor. A importância desta atividade pode ser medida pelos aproximadamente 50 mil empregos diretos e indiretos gerados por todo o sistema. Por dia, chegam a circular 30 mil pessoas na CEASA, entre produtores, carregadores, empregados e compradores. A central de abastecimento do Rio Grande do Sul recebe não só quem é daqui, mas pessoas de todo o estado que trazem diversos tipos de produtos. O CEASA é uma fonte muito boa, hoje é muito boa. O pessoal tem que meter força para isso continuar e crescer. É bastante importante para os produtores, porque é um ponto de venda, e circula bastante gente dentro da CEASA, é um ponto importante, um ponto bem importante. Eu acho que o pessoal tem que investir na CEASA, tentar botar mais na mídia, porque movimenta muita gente, então isso é uma coisa que a tendência, se o pessoal fizer um bom trabalho, é crescer. Quem trabalha com vendas próximo à CEASA, agradece a esse movimento todo. O bairro aqui é pela proximidade da CEASA, então tem produtores rurais de várias cidades do Rio Grande do Sul que vêm para cá. E aqui ficou um ponto estratégico, que já tem outras lojas, outras empresas do ramo agrícola, situadas aqui no bairro. Então, é passagem desse tipo de cliente, fica próximo de eles virem nos procurar, e mesmo nós vamos na CEASA, às vezes, contatar eles. Negócios à parte, o Anchieta possui moradores que não abrem mão de viver aqui. Como todas as áreas da cidade, o bairro apresenta pontos positivos e negativos. Eu moro no bairro Anchieta há 33 anos, eu vim para cá exatamente em novembro de 79, então 33 anos, né? Criei meus filhos aqui, é maravilhoso, é um bairro misto, uma pena que não é mais um bairro só residencial, mas nem por isso deixa de ser bom, é um bairro bom, funciona muito bem, os vizinhos todos se conhecem aqui, os vizinhos são normalmente os parentes mais próximos, né? Maravilhoso mesmo, muito bom. Essa infraestrutura que falta, né? Uma farmácia, um supermercado, nós não temos nada disso. E vocês se sentem seguros aqui no bairro? Não. Tem assalto, tem roubo, tem pessoas que saem daqui mais cedo, vão pegar o trem, tem assalto ali perto do trem, levam bolsa, levam celular, porque como é um bairro muito cheio de indústria, transita muita gente diferente. A delegacia da Polícia Civil localizada no bairro não investiga assaltos e roubos, já que é especializada em homicídios. O patrulhamento é de responsabilidade da Brigada Militar. A Avenida dos Estados é uma das principais vias de acesso ao bairro. Pavimentada desde a década de 30, ela é a passagem dos caminhões que distribuem mercadorias na cidade e região metropolitana. Muitos desses caminhões levam e trazem mercadorias para exportação e importação, que chegam através do Aeroporto Internacional Salgado Filho. O local convive com uma das curiosidades geográficas da capital. Ele fica em dois bairros, parte no Anchieta e outra no São João. Mas essa situação deve mudar. Em 2012, foi criado um anteprojeto de lei que altera os limites de zonas da capital. Nessa proposta, o aeroporto vai ficar somente no bairro Anchieta, que vai ter uma extensão maior. O movimentado Anchieta é um bairro com vocação para grandes negócios. Dessa forma, vai ser o principal portão de entrada da capital dos gaúchos. O Lago Guaíba como fonte de lazer. O encontro com as águas faz da Vila Assunção o ponte dos esportes náuticos em Porto Alegre. Às margens da capital está o Lago Guaíba, com extensão de 85 quilômetros. Um dos bairros privilegiados com sua paisagem é a Vila Assunção. Localizada no extremo oeste da cidade, é considerada a primeira praia balneária de Porto Alegre. As ruas do bairro receberam o nome dos primeiros moradores da região, os índios tupis guaranis. Mas só na década de 40 que o bairro começou a ser povoado. Muitas famílias compraram casas para aproveitarem o final de semana. Em uma das ruas do bairro, encontra-se a paroca Nossa Senhora da Assunção, que faz parte da história e memória dos moradores. Aqui existia a Praça José Assunção, atualmente a Praça José Assunção. E em 1944, moradores abenegados, aí se juntaram e fizeram uma capela. Ficou o nome de capela Nossa Senhora da Assunção, que é atual na praça aqui. Em 3 de 4 de 78, se reuniram de novo e fizeram a casa paroquial, no fundo da paróquia. Aí aqui, com a autorização do bispo, passou a se chamar Paróquia Nossa Senhora da Assunção. A Vila Assunção também é conhecida por possuir grandes clubes de vela, como o Jangadeiros, que está no bairro há 72 anos, e o Veleiros do Sul, que mantém ativo o esporte de vela e o lazer. Um dos pontos mais tradicionais do bairro Vila Assunção, o clube Veleiros do Sul, que completa 79 anos, tem como função aproximar os porto-alegrenses ao rio Guaíba. Na década de 50, o Veleiros do Sul se viu com uma grande dificuldade, que era se manter no navegantes, no seu local de origem. A escolha da Vila Assunção se deu em razão de alguns sócios, alguns associados tinham os terrenos aqui nessa região. Esses associados fizeram um aterro nessa área, que possibilitou a construção de todos os hangares que nós temos hoje, e prédios administrativos, salão. Então, o Veleiros do Sul, a gente pode dizer que ele marca bem o momento em que a Zona Sul começou a se tornar mais populosa, que as pessoas descobriram que a Zona Sul poderia ser habitada, e é uma parte importante, passou a ser uma parte importante da cidade também, com residências, não só residências de verão, que até esse momento era o que tinha mais aqui para esse lado. As garagens aquáticas são lotadas com diversos barcos. O clube possui espaço para eventos e recreação. Cássio, frequentador desde pequeno, diz que a influência do pai gerou interesse na prática do esporte. Eu moro desde pequeno na Zona Norte e desde pequeno eu frequento veleiros. Meu pai é sócio há 30 e poucos anos do clube, desde que eu nasci a gente vinha fim de semana almoçar em família aqui, vinha jogar futebol no clube e tal. Até quando eu tinha 11 anos, meu pai me obrigou a entrar na escola de vela do clube, e aí desde o primeiro dia já foi paixão a primeira velejada. E aí desde então eu não parei de velejar. No quesito lazer e boas paisagens, a Vila Assunção é campeã. O nome é de poeta, mas é difícil imaginar um poema bonito em uma área com tantos problemas. O bairro Mário Quintana, no extremo leste, declama uma poesia sem rima, que mostra uma região em desenvolvimento, mas ainda precária. O bairro Mário Quintana está localizado na zona leste da capital e é formado pela antiga comunidade Chácara da Fumaça. O local recebeu pessoas de diversas regiões de Porto Alegre. Este fato motivou o desmatamento para a construção de casas e gerou a carência de necessidades básicas pelo rápido crescimento populacional. Conforme o censo do IBGE de 2000, o índice de analfabetismo do bairro era de mais de 7%, o dobro da média de toda a cidade. Em função desta realidade, diversas instituições prestam serviço de assistência à população. Uma delas é o Centro Social Sesmar, localizado na região norte do bairro. Para o professor Carlos Mariani, o trabalho colabora com o desenvolvimento da região. A gente tem um grande número de crianças que entram com 6 anos e devido ao grande número de atividades que se oferece aqui, elas vão acompanhando. Tem casos que tem educandos com 20 e tantos anos, já com família formada, que estão no colégio. Sempre foi o maior índice de vulnerabilidade, o menor IDH do município, o maior índice de violência. Hoje já não é mais o menor, já disputa, vamos dizer, com a restinga. Marcos Medeiros foi aluno e hoje é professor. Quando eu comecei como educando, eu não tinha bem noção do que eu ia fazer na minha vida e tal, se era informático mesmo que eu ia enganjar. Aqui, como aluno, eu aprendi milhões de coisas, foi muito bom, muito bom mesmo. Não só coisas de técnicas, mas sim da vida, oportunidades aqui. A oportunidade que a gente tem aqui como educando é bem única, assim, sabe? Conforme o último censo de amostra das cidades realizado pelo IBGE em 2010, o índice de analfabetismo diminuiu para 5,8% e ainda está acima da média registrada na capital. Mas para os moradores da região, a situação está muito melhor. Aqui na época que eu vinha aqui, foi em 78 para 79, não tinha, era estrada de chão batido aqui na Safira. Comércio quase não tinha, tinha um pequeno mercado aqui na frente, no lugar desse Guarapari, era um armazém forte, um armazém grande. E daí, depois disso, foi evoluindo, foi crescendo bastante. Agora, hoje, a gente tem bastante linha de ônibus aqui, tem umas 7, 8 linhas de ônibus. E tem bastante comércio aqui, já tem, eu acho uns 30 comércios só, comércio aqui, loja, tem tudo. O bairro é tranquilo, tem muita gente que fala da Vila Safira. Eu moro há 36 anos aqui já e não posso me queixar da Vila, eu acho que o bairro é bom. Nessas melhorias está o Parque Chico Mendes, localizado no limite com o bairro Leopoldina. O bairro Mário Quintana tem no Parque Chico Mendes uma das áreas mais lembradas quando falamos na região. Ele é, inclusive, uma área de lazer para os moradores aos finais de semana. Ele conta com quadras esportivas e uma área de preservação ecológica. O administrador do espaço, Vladimir Torres, esclarece que a criminalidade não está relacionada com o parque. Houveram 3 ou 4 casos de corpos que foram encontrados no perímetro do parque, mas foi gente que foi morta em outro local e desovada no parque, no perímetro, não ocorreu dentro do parque. Assalto, se ocorrem assaltos dentro do parque, nesses dois anos eu nunca vi absolutamente nada, não chegou aqui na administração, não temos relatos aqui. Então, assim, existe muito mito. Ocorrem situações no entorno e o pessoal projeta para o parque, mas na verdade não estão ocorrendo no parque. O Editorial Jota na TV fica por aqui. Até o próximo programa e acompanhe mais notícias no site do Editorial Jota. Transcrição e Legendas Pedro Negri